Olá pessoas lindas, encantadas, fabulosas, gente, aqui eu tava brincando, né, com o pessoal da Rádio da Bola Notícia, que maravilhoso, tá? Eles estão de volta em uma hora, o quê? Tá bom, gente, que eles esqueceram de falar isso, que de hora em hora nessa rádio só tem, tem um, a gente tem um jornal só com boas notícias, você quer, que coisa melhor? Ai, gente, essa é a vibe mundial, a rádio que toca a sua vida, liga pra cá nos telefones do ouvinte e faz esse programa comigo, gente, eu trabalho com a metafísica, o estudo daquilo que não é físico, como suas atitudes, como seus pensamentos, como seus padrões aí de viver essa vida, de se jogar nessa vida, de fazer as coisas gostosas aí pra, do extra corpóreo, do extra físico, nas causas físicas. Por exemplo, o que que te faz dar uma topada do mindinho, do pé na mesinha de centro? Sabe quando você dá aquela topada? O que que é? Qual é o comportamento ou qual é a atitude que tá programada dentro de você que você precisou daquela topada? O que que a vida tá querendo falar com isso? O que que a vida tá querendo te mostrar na sua vida? O que que a tua alma tá querendo de você? E da sua alma querendo de você, o que que é? E como que é? E por onde que vai as coisas da sua vida, tá? A metafísica, ela trabalha na mudança dos seus comportamentos, dos seus padrões, e essa mudança é árdua, tá? Essa mudança, ela precisa sim ter atenção, concentração, dedicação, pra que você mude os seus comportamentos, pra que você ouça os recados do astral, pra que você consiga entender os recados da sua mente, pra que você consiga entender e compreender, puxa, eu tô realmente nesse padrão de comportamento? Se eu tô nesse padrão de comportamento, como que eu faço pra mudar? Como que eu faço pra me colocar num novo padrão de comportamento? Como que eu faço pra me colocar nesse, nesse espaço diferente? Hoje é aquela Black Friday, né? Hoje é a Black Friday. Então eu vou fazer aqui, hoje, só pras pessoas de hoje, até segunda-feira, quem marcar a consulta metafísica comigo, Vinícius Rastrello, quem marcar uma consulta metafísica comigo, vai ter desconto, tá? Vou colocar 50% de desconto, tá bom? Mas tem que ligar hoje, até segunda-feira, pra marcar o seu, a sua primeira avaliação metafísica, tá bom? É, mas já se coloca assim, ah, eu vou marcar lá com o Viní, eu vou marcar esse negócio lá com o Viní. Metafísica trabalha com mudança de postura, trabalha com mudança, eu também tenho clarividência, gente, mas trabalha com a mudança de postura. Se você não tiver afim de pegar o touro à unha e fazer uma transformação na tua vida, também não dá certo. Vou falar aqui de uma metafísica simples, tá? De uma metafísica, enquanto você vai ligando aqui nos telefones do ouvinte da Rádio Mundial, tá? A Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Liga agora no 31710221, 31710221. Ou no 3262-4490, 3262-4490. E pra marcar lá e aproveitar essa promoção zona de 50% na consulta metafísica, você vai mandar uma mensagenzinha no WhatsApp do Alma Dalma Espaço de Artes e Atitudes, que é o 964202000. 011-964202000. 964202000, tá bom? E aí marca lá com a Marlene o seu dia de hoje até segunda-feira, ok? Você vai conseguir os preços promocionais, 50% de desconto, tá bom? Vamos atender um ouvinte aqui na linha, que tá ligando gente aqui pra nós. E vamos ver a metafísica funcionando em ação. Só deixa ali, o Dona Izete tá vendo se a ligação vai vingar. Vingou, Dona Izete? Não vingou a ligação? Ai, meu Deus! Essas ligações que não vingam, essas ligações que caem no meio do caminho. Vou falar aí, então, do telefone ocupado ou da ligação que não cai, a metafísica disso, né? Gente, pra chegar a falar com o terapeuta ou pra chegar a se posicionar com o terapeuta, você tá afim de resolver o caso, tá? Quando a gente tá afim, as coisas acontecem e a gente chega lá, a gente consegue chegar ao ponto onde a vida te mostra o novo comportamento, te mostra a nova forma. Quando a gente vai ter muita resistência à mudança do comportamento, hoje a gente tá um pouquinho preguiçoso pra se posicionar, pra se colocar na coisa, né? Pra se colocar no vamos ver, quer dizer que nós não estamos com o peito aberto pra fazer as mudanças, tá? A gente não tá com o peito aberto a realizar as mudanças. Então, quando a gente não tá com o peito aberto, a gente não encontra saída pra vida. Quando a gente não tá afim de mudar, nossa vida fica num espaço mais ou menos assim. Ai, meu Deus, eu não enxergo solução pras minhas coisas. Ai, meu Deus, que eu não tenho o que mais fazer na minha vida. Isso, o que é que você tá enxergando? Que você não tem mais o que fazer na tua vida, que tá todos os caminhos fechados. E não tem... Ai, meu Deus, eu não vejo saída pros meus problemas. O que é isso, gente? Você não tá se deparando com a realidade da vida, com a funcionalidade da vida. Você tá se deparando com um padrão de pensamento, com um padrão de consciência que te impede de fazer a coisa bem feita, tá? De achar soluções. Por quê? Porque a solução, ela precisa de um certo empenho seu. Uma certa dedicação tua. Uma certa vontade sua. E aí, quando a gente não tem muitas vezes essa vontade, a gente tem vontade de mudar o negócio. Mas não tem vontade de mudar o nosso comportamento. Não tem vontade de mudar o nosso jeitão de pensar a vida. Não tem a vontade de mudar o nosso jeitão de se posicionar pra fazer as coisas da vida, né? Quando a gente tem resistências, é difícil mesmo que as soluções cheguem na nossa vida. E que se abram novos caminhos. Quando não se abrem novos caminhos, a gente vai se encontrando com as barreiras, com os bloqueios das coisas da vida. Normalmente doendo muito lombar, normalmente doendo muito bumbum. E nessa lombar e nesse bumbum, a gente se sente cansado, exausto e triste, querendo só se jogar num sofá. Já tem ouvinte na linha. Manda pra cá, Donizete. Alô? Alô? Oi, quem tá falando? É Rose. Oi, Rose. E me conta o seu caso, Rose. O meu caso é que eu caí há uns 22 anos atrás e sofri três cirurgias no joelho esquerdo. Certo. Depois eu melhorei, fiquei com algumas debilidades, né? De movimento. E agora esse ano eu caí de novo em cima desse joelho, com o joelho esquerdo. Certo. Eu tô fazendo fisioterapia, não quebrou nada. Eu gostaria de saber o que significa isso aí. Joelho. Você é a minha colega, viu, de desafio na vida, tá? Eu, bailarino, eu sou bailarino, né, de profissão, eu sou arte terapeuta, né, estudei muito a arte do balé, eu rompi os ligamentos do joelho direito. Então, eu tenho propriedade pra falar de joelho, olha que coisa boa. Joelho tem o significado pra nós da gente querer subir ou descer um nível na vida, tá? Então, quando a gente tem vontade, puxa, eu quero escalonar, eu quero subir um nível da vida, eu não quero mais ficar nesse padrãozinho que eu tô, eu quero ir além ou ao contrário, né, tô segurando muito peso, eu tô com muita responsabilidade, eu queria ir pra uma vida mais light, eu queria ir pra uma vida mais tranquila, eu quero largar um pouquinho desse patamar que eu me coloquei e me colocar num patamar mais, tá? Qualquer um desses desejos, quando não respeitados, vem a pancada, vem a pancada de, no joelho, vem a dor no joelho, tá? Quando a gente não se permite a subir um nível ou a descer um nível. Tem sentido isso com você? Você percebe que você, nesses dois fatores... Dona Isete, eu vou colocar o fone aqui, que tava abaixo ela, tá bom? Você consegue mandar o retorno aqui? Ok, tá bom, que eu não tava ouvindo ela... Muito bem. Você vê sentido? Ah, fez sentido pra mim. Fez sentido, então, pra você? E qual o padrão que você queria subir? Financeiro. Financeiro. E no padrão financeiro, que você queria ou subir ou descer, né? Você não se permitiu a se colocar naquela posição, né? É. Tá. Por que você não conseguiu? Vamos tentar pegar. Olha, é assim, eu me aposentei e eu sinto falta de trabalhar. Certo. E eu não posso trabalhar em qualquer coisa por causa do próprio joelho, que eu não posso ficar no tempo de pé, a joelhada. Ok. Então, eu tentei alguma coisa com vendas, mas não consegui. Tá. Então, você percebe aí, né, que o joelho veio pra te bloquear a um crescimento da tua vida, né? Puxa vida, eu já tô aqui aposentada, já tô ganhando ali a aposentadoria, né? Mas eu queria ser produtiva, eu queria ir fazer, né? Eu tenho essa vontade, eu tenho esse desejo, mas aí eu, por algum motivo, você não foi. Você não encarou isso. Realmente você quer encarar e voltar ao mercado de trabalho? Ah, eu tenho vontade, sim. Eu fico muito em casa, fico deprimida. Então, vamos fazer o seguinte, põe esse espírito aí em você. Eu quero, eu tô afim, eu tô afim, sim, de ser produtiva. Eu vou começar a ser produtiva, mesmo que não dê bons resultados hoje. É. Põe isso em você. É, eu vou colocar. Põe isso agora, agora no teu peito. É, eu vou ser produtiva. Isso. Mesmo que não dê tanto resultado agora. Isso. Vê isso com o seu joelho. Como que o seu joelho reclama? É. O joelho reclama? Reclama. Ótimo. Pergunta pro teu joelho. Ó, vamos lá, gente. Essa é a metafísica, hein? Pergunta pro seu joelho. Por que você tá reclamando? Por que você tá reclamando? Isso. Espera a resposta dele. É. O que que ele respondeu? Ele, ele não quer se esforçar. Ele não quer se esforçar. Vê se isso é uma resistência à tua, à tua vontade, ou ao contrário. Ou realmente você não quer se forçar a fazer as coisas? Você quer viver uma vida mais light? É, pode ser mesmo. É. Eu tava em maio, eu tava com todo problema financeiro, eu queria largar tudo, voltar pra trás. Ah, é, 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 é. Na minha antiga vida. É isso aí. Olha só. Olha só. O seu joelho tava te indicando. Eu quero uma vida mais sossegadona. Eu quero ficar em casa curtindo a vida. Eu quero ficar em casa ouvindo a rádio Vibe Mundial. Eu quero curtir a vida, eu quero viver uma coisa mais light. E eu fico, por ego, me forçando a querer ser... É. Olha aí, ó, teu joelho te mandando parar, mulher. Então para e vai curtir a vida. Ó, tenho certeza. Se você for lá pro ralacoxa, lá pra dançar gostoso, esse joelho não vai doer. É. Tenho certeza. É, de vez em quando eu danço com uma música aqui em casa, não dói. Olha aí, rapaz. Você só dói quando você fica se forçando a querer ser alguma coisa que você não é. Tá vendo? É verdade. Você tá forçando você a trabalhar, a ser produtiva, a querer... Sendo que você quer viver, você quer curtir, você quer brincar. É. Olha que gostoso. Perdão, seu nome? Eu já perdi o seu nome. Rose. 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 Ficou claro? Ficou muito claro. Obrigada, viu? De nada, meu amor. Um beijo na tua alma. Beijo. Olha que legal, gente. O joelho, né? Esse subir a vida ou descer a vida, né? E quando sobe a vida ou desce a vida, né? Aqui no nosso caso, ela queria uma vida sossegada, o corpo dela tava pedindo um sossego, o corpo dela tava pedindo pra ela ir bailar, o corpo dela tava pedindo pra ela ir rebolar, o corpo dela tava pedindo pra ela começar a curtir de toda essa plantação que ela fez durante a vida. O corpo dela tava pedindo pra ela, ai, vai, vai, vai curtir a vida, vai, vai pra uma paz. Só que a cabecinha, né? E a cultura nossa do social, né? Pede pra que a gente seja trabalhador, pra que a gente vá, e isso tudo fica na nossa cabeça, nos martelando, e a gente fica se forçando a posturas erradas ao que é o pedido da nossa alma, o pedido do nosso espírito, o pedido do nosso físico. A gente não respeita o nosso físico, ah? Eu rompi os ligamentos do joelho direito num espetáculo lá no Gasparito, né? No Vida e Consciência, onde aquele espetáculo, né? Eu virei pros diretores, Baltazar Vieira, né? E falei assim, olha, eu já tô estudando pra ser diretor teatral, e eu gostaria muito que nesse espetáculo eu ficasse de fora das coreografias, da montagem do espetáculo, e só observasse, pra que eu pudesse aprender, né? Me coloca aí pra fazer as técnicas, pra fazer luz, pra fazer som, pra fazer as coisas aí do espaço técnico, cenografia, e tudo isso, e me deixa um pouquinho fora pra eu olhar de fora e aprender, né? Então eu fiz a montagem inteira do espetáculo Bion Circo das Máscaras, né? O Circo das Máscaras, eu acho que era isso. Bion Circo das Máscaras de fora, olhando de fora o espetáculo pra aprender. Pra mim, no meu coração, aquilo era um subir de nível, né? Eu me colocar num nível acima. Quando chegou, na véspera do espetáculo, pertinho lá da conclusão, né? Da estreia, o meu diretor chamou, me colocou sentado ali do lado, e falou assim, olha, Vini, dá uma olhada nisso daqui e vê o que tá faltando. Aí eu assisti o espetáculo inteiro e aí eu falei pra ele, né? Puxa, tá faltando uma figura, né? Um pouquinho mais assim, um pouquinho mais assado, né? Um pouquinho mais forte, um pouquinho mais escandalosa, né? E eu tenho esse perfil de ser escandaloso. Eu tenho esse perfil de ser um pouquinho mais intenso, né? Principalmente quando eu tô no palco. E aí eu falei isso pra ele e falei, é, realmente, eu posso entrar aí e fazer isso. Na estreia, se não era na estreia, foi no segundo dia, eu, num dos saltos que eu dei dançando, eu rompi os ligamentos do joelho. Aí eu, virou, gente, um melão o meu joelho, assim, de inchado. Era uma coisa, assim, absurda. Teve que rasgar o figurino pra arrancar e tudo mais. Continuei, tá? O espetáculo não parou, não. Continuei fazendo lá, me virei, foi, foi, aconteceu. É, isso aí. Na semana seguinte, eu já tava de novo dançando. Porque eu metafisiquei. Ligamento tem a metafísica de se ligar em si. De estar com você, de estar do seu lado. A partir do momento que eu me coloquei de volta no palco pra fazer o... Eu não notei que aquilo era uma visão minha de quanto eu tinha aprendido a fazer a arte, de quanto eu tinha aprendido a fazer, que já era esse talento desenvolvido do diretor teatral. Eu não tinha percebido isso. Pra mim, ali, eu estava me rebaixando e indo contra o meu desejo. Então, eu precisei que o meu corpo me indicasse. A partir do momento que eu metafisiquei e troquei a visão daquilo, na semana seguinte, eu tava dançando maravilhosamente bem, com pouquíssima dor. Olha que interessante. A partir do momento que eu mudei o visual... Não, peraí. Eu me coloquei ali, por quê? Porque eu vi a necessidade daquele espetáculo de eu estar ali. Eu vi a necessidade daquele momento, daquele espaço de eu estar no palco, fazendo esse trabalho bonito, fazendo essa questão bonita. E aí, a partir disso, sem cirurgia, sem medicamentos fortes, sem... Eu já tava dançando de novo. Sem os ligamentos do joelho também. Eu já tava dançando de novo. Olha só que coisa. Só pela troca de olhar e a troca do pensamento sobre a situação, eu já consegui a cura. A cura do rompimento dos ligamentos do joelho direito. Olha que bonito. A metafísica, ela trabalha, gente, e ela é riquíssima. Porém, eu precisei ali assumir pra mim que eu estava comportando de forma errada comigo. Que eu estava indo contra a minha pessoa. Quando a gente assume isso, todas as doenças, até as autoimunes, vão embora. Porque o seu corpo não luta contra você. Porque o seu corpo não tá em conflitos contra a sua alma. Porque o seu corpo está de acordo, te ajudando a fluir. A fluir gostoso pelos seus caminhos. A fluir em contato com a sua alma. Dá tempo ainda de mais uma ligaçãozinha aqui. 31710221. 31710221. Liga pra cá e faz a sua perguntinha nesse programa. Gente, hoje, sexta-feira de Black Friday, 50% de desconto. Na primeira consulta com Metafísica comigo, hein? Então, liga lá. Manda uma mensagem no WhatsApp do Alma da Alma Espaço de Artes e Atitudes. No 964202000. 964202000. Manda pra cá, Dona Izete. Alô? Alô? Oi, quem tá falando? É a Elisabete. Oi, Elisabete. Me conta o seu caso, Elisabete. Então, eu tenho 38 anos e não consegui me encontrar na vida profissional. Ok. E os trabalhos que eu arrumo, eu não consigo ficar. E eu vou lutando contra isso e aí eu acabo ficando doente e acabo tendo a ficar... Eu já entendi, já entendi, já entendi, já entendi, já entendi tudo, já entendi tudo. Trabalhar pra você é? É... Desgastante. Trabalhar pra você é? Sofrimento. Trabalhar pra você é? Ai, uma prisão. Ótimo. Então, logicamente o seu corpo vai adoecer, já que você tem este conceito sobre o trabalho. Você criou e gerou, talvez por família, talvez pelo seu crescimento aí como indivíduo, né? Como pessoa, você foi criando uma ideia sobre trabalho muito ameaçadora. Percebe? Sim. E aí, quando você, depois desse padrão de pensamento sobre trabalho que você colocou com você, quando você se posiciona pra trabalhar, é óbvio que o seu sistema de defesa, tanto energético, quanto espiritual, quanto físico, vão tudo amolecer as pernas, percebe? Sim. Perfeitamente. É isso mesmo. É. Então, a gente precisa trocar essa pastinha sobre trabalho. O que é trabalhar pra você? Puxa, trabalhar pra mim pode ser colocar os meus talentos pra fora, dividir a minha luz com as coisas do mundo, distribuir as bênçãos que eu recebi na minha vida, meu conhecimento, minha alma, minha força, minhas células, que elas trabalhem e fluam perante uma troca sincera com as coisas da vida, com as pessoas da vida. Trocar toda essa harmonia que eu tenho dentro de mim e toda essa minha inteligência maravilhosa. Colocar isso como expressão pela vida. Vai trocando todos os dias, vai anotando todos os dias essa troca, tá bom? Tá bom. Um beijo. Muito obrigada. Nada. Um beijo na sua alma, meu amor. Infelizmente, gente, o programa acaba. É 25 minutos super rápido, né, gente? Ai, meu Deus. Eu queria ficar aqui por três horas, quatro horas, mas não esquece. www.almadalma.com.br www.almadalma.com.br Eu vou ficando por aqui. Um beijo na alma!